Oi, 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 tudo bem com você? No vídeo de hoje teremos uma lista especial de jogos que envelheceram muito bem. A gente está acostumado com jogos que acabam não envelhecendo tão bem assim. Então jogos de Playstation 2 que às vezes não estão tão bons, jogos de Playstation 1 que às vezes também não estão mais tão bons e às vezes precisam de remake ou coisas do tipo. Porém no vídeo de hoje nós veremos jogos que mesmo depois de muito tempo eles continuam fantásticos de serem jogados. A lista não é muito grande, mas daria para fazer uma lista com mais de 50 jogos. Mas eu separei aqui os principais que eu acho que são os definitivos de que envelheceram muito bem. Então já deixa o seu like se você gostar do vídeo e não deixe de se inscrever se não for inscrito. Então sem mais enrolação, vamos para o vídeo! O primeiro jogo dessa lista é um Zeldinha. A Link to the Past é um jogo que conseguiu passar por várias gerações de consoles e ainda continua uma maravilha de se jogar. Lançado em 1991, pois é, o jogo já tem mais de 30 anos. Ah, mas eu joguei no lançamento. Sinto muito, mas você já está se tornando um senhor. A Link to the Past consegue até hoje ser um jogo divertido, muito bonito e com uma jogabilidade muito bem trabalhada. Não falo isso só porque é um dos meus Zeldas favoritos, mas analisando em um ponto técnico, o jogo conseguiu se manter atual em vários aspectos. Mesmo que algum sistema de jogo pode estar um pouco datado, em sua maioria ele sobrevive muito bem nos dias de hoje e facilmente poderia ser considerado um jogo atemporal. Se você ainda não jogou nenhum Zelda ou não jogou A Link to the Past, só vai que você não vai se arrepender. É um baita de um jogo e realmente vale muito a pena jogar. E uma coisa importante, se você estiver procurando esse jogo para jogar e tem um Nintendo Switch, você pode jogar ele no Nintendo Switch Online com o Super Nintendo, o jogo está presente lá e você não vai se arrepender de dar uma chance para esse game no portátil. Se tem uma coisa que a Rockstar consegue fazer, são clássicos. GTA San Andreas conseguiu ultrapassar a barreira gamer e é conhecido até mesmo por quem nunca jogou videogame na vida. Meus pais conhecem GTA, meu pai principalmente, porque ele meio que não gostava que eu jogava o jogo. Diferente de seus antecessores, o San Andreas conseguiu se manter firme no quesito tempo e envelheceu, o que é uma beleza. Sim, já faz 20 anos que o jogo foi lançado. O ano era 2004 e a Rockstar lança essa maravilha que iria marcar toda uma geração e ainda trouxe um dos mais marcantes personagens do mundo dos jogos, o lendário CJ. Apesar de seus gráficos não terem mantido o alto padrão atualmente, todo o resto acaba por compensar. Claro que algumas modificações como salvamento automático, GPS e outras adições que temos nos jogos posteriores viriam bem a calhar, mas no geral, sua jogabilidade é ótima, sua história é uma das melhores da saga e consegue ser um dos jogos de mundo aberto mais ricos e vivos de todos os tempos. Tem muito jogo de 2024 que não tem a grandiosidade de GTA San Andreas e isso que tem tecnologia pra fazer melhor. Não tem como, San Andreas é o melhor jogo da franquia em relação à batalha contra o envelhecimento. Tadinho do 3 e do Vice City, todos dá tadinhos, mas o GTA San Andreas consegue dar conta do recado até os dias de hoje. Sim, God of War também está na casa dos 20 anos praticamente. Lançado originalmente em 2005 como um exclusivo de Playstation 2, ainda pode ser chamado de um dos melhores jogos de hack and slash já feitos. Mesmo com suas sequências maravilhosas, o primeiro game marca o início de uma série de jogos que iriam se espelhar nos feitos de God of War pra trazer uma jogabilidade impecável. Não tem como dizer que seus gráficos envelheceram mal, já que até hoje configura um dos melhores gráficos do Playstation 2 e facilmente passaria até pra uma geração seguinte para os mais desavisados. Claro que, em um fator comparação com God of War 3, por exemplo, fica até injusto pro primeiro, mas realmente é um jogo que continua muito bonito. A equipe da Santa Mônica trouxe não só uma experiência super divertida de estar na pele de um espartano, como também conseguiu fazer com que muitos jogadores tivessem interesse em aprender mais sobre a mitologia grega. Ou seja, conseguiu ultrapassar a barreira dos jogos e acabou trazendo cultura para os jogadores. Se você ainda não jogou nenhum God of War, já adiciona na lista de prioridades da vida, porque, sem dúvidas, vai valer a pena. O próximo game dessa lista é mais um jogo da Nintendo, e eu tenho certeza de que você vai concordar comigo. Super Mario World é simplesmente um dos melhores jogos da Nintendo de todos os tempos, e foi o jogo que revolucionou a indústria dos jogos em seu lançamento no Super Nintendo lá em 1990. Acredito que a Nintendo seja a empresa mais bem-sucedida no quesito fazer jogos atemporais que existe no mercado, sem falar que todo mundo conhece o bigodudo italiano. Super Mario World traz uma gameplay extremamente divertida e característica, que, querendo ou não, acabou moldando definitivamente os jogos de plataforma. Não que o Super Mario Bros. já não tivesse feito isso, mas com certeza o World aprimorou tudo que já conhecíamos. Com gráficos estonteantes de tão bonito, o jogo consegue agradar até mesmo os mais chatos em relação aos gráficos. Ai, eu só jogo jogo com gráfico realista. Tá, senta lá pra jogar um Super Mario World que você vai entender que nem só de gráfico realista vive o homem moderno. Dos jogos em 2D do Mario, é difícil desbancar Super Mario World e tirá-lo do pódio. Sem dúvidas, é um clássico atemporal. Avançando um pouco mais no tempo, já nos anos 2010, Bom, podemos considerar jogos que sentem o passar do tempo. Porém, Fight Night Champion, um jogo de boxe desenvolvido pela EA Games em 2011, consegue ser um título que bate em muito jogo de luta atual. O jogo apresenta uma jogabilidade completamente dinâmica, que agrada os mais variados tipos de jogadores, indo desde o casual até os mais hardcore. Eu vou trazer uma análise completa dele aqui pra você logo logo. Se pegarmos jogos dessa mesma época do Playstation 3 e Xbox 360, podemos perceber que alguns jogos perderam muito da qualidade gráfica conforme os anos foram passando. Porém, isso não acontece aqui. Fight Night Champion consegue ser um dos jogos mais bonitos da geração, podendo até mesmo ser confundido com o jogo atual. A movimentação dos personagens, os efeitos de suor, saliva, sangue, hematomas, tudo muito bem feito e realista. Pois é, esse ainda é da remessa de quando a EA fazia jogos bons. Apesar de não ser um jogo tão velho, já podemos chamá-lo de clássico. Não há jogos de esporte no mercado ainda hoje que consegue confrontar Fight Night Champion. Se você está procurando onde jogar esse jogo, você consegue jogá-lo no Xbox através da retrocompatibilidade. Em 2010, a 2K lançou a sequência do grande jogo de Mafia, lançado lá em 2001 para o PC. Mafia 2 é um jogo de mundo aberto que se atentou aos detalhes. Com uma história digna de cinema, personagens marcantes e um mundo aberto, por assim dizer, que mesmo com pouca interação, trouxe novidades que não se vê em jogos atuais. É difícil compará-lo com um GTA, por exemplo, já que a proposta é ser um jogo mais linear, porém com espaço para exploração. Acredito que o correto seja fazer comparações de mundo aberto ao estilo GTA e mundo aberto ao estilo Mafia. É algo bem característico. Com uma jogabilidade de respeito, Mafia 2 consegue impressionar no seu visual e no nível de detalhe que faz os jogos lançados para o PS5 passar vergonha. Esse ainda faz parte de uma geração onde os jogos eram feitos com amor e carinho, e não apenas como uma fonte de lucro incessante e completamente descartável. Nem mesmo o remake de Mafia 1 consegue ser tão impactante na parte técnica quanto o segundo jogo conseguiu lá em 2010. Inclusive, tem uma análise do remake de Mafia 1 aqui no canal. Sem dúvidas, é um jogo que se manteve firme no tempo, e até hoje é um jogo que vale muito a pena jogar, e você não vai se arrepender disso. Por último, mas não menos importante, temos Assassin's Creed 2. Sim, Assassin's Creed 2 ainda é o melhor Assassin's Creed já feito. Mesmo que alguns mais recentes possuam jogabilidade aprimorada, o feito de Assassin's Creed 2 é louvável e se mantém intacto até os dias de hoje. Lançado em 2009 para a geração Playstation 3 e Xbox 360, o jogo se tornou um clássico assim que chegou para as plataformas. É o tipo de jogo que já nasceu clássico, porque pegou tudo que o primeiro teve de bom e melhorou, e tudo aquilo que não funcionou foi retirado, além de novas coisas terem sido acrescentadas. Talvez os gráficos não sejam os mais bonitos que podemos encontrar na franquia até mesmo para os dias de hoje, mas se compararmos o que tivemos em Assassin's Creed Mirage, o segundo game envelheceu maravilhosamente bem. Com uma jogabilidade sensacional e que norteou os jogos seguintes, a C2 marca a melhor fase da franquia, sendo um dos melhores jogos já feitos até hoje. Infelizmente, a fábrica de clássicos chamada de Ubisoft já não existe mais. Agora temos apenas uma empresa com jogos genéricos e sem valor algum. Quem diria que a empresa iria envelhecer muito mais do que as suas próprias obras? Baseado no histórico recente da franquia, realmente Assassin's Creed 2 consegue ainda ser uma excelente pedida para adentrar a saga. E se você deseja revisitar esse jogo, com certeza não vai se arrepender, mesmo tendo jogado os jogos seguintes. Então é isso, espero que você tenha gostado. Se curtiu, deixe seu like. Se por algum motivo não curtiu o vídeo, deixe seu dislike. E não deixe de comentar o que você achou dos jogos dessa lista e se faltou algum jogo. Claro que faltou, então provavelmente se você der um nome aqui, a gente vai pensar no caso de trazer uma parte 2. Quem sabe a gente não traga realmente uma parte 2 desse tema aqui. E se você tem alguma sugestão de tema para vídeo de lista, deixe aqui nos comentários também. Não deixe de se inscrever se não for inscrito para não perder mais nenhum vídeo aqui do canal. E também não deixe de compartilhar com um amigo. Então um grande abraço a você que assistiu até aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo.